E militares do Exército Brasileiro realizam uma operação em parceria com o Ministério dos Transportes para colher dados de rodovias nas regiões de Presidente Prudente e Rio Preto. O levantamento segue até sexta-feira. A missão do Exército é resultado de uma parceria com o Ministério dos Transportes para a coleta de dados que servirão ao Plano Nacional de Contagem de Tráfego. Os militares realizam pesquisa com os motoristas para saber rotas, porque usam as rodovias e, no caso do transporte de cargas, qual o tipo, onde será desembarcada, entre outros itens que fazem parte do questionário. O objetivo é, com os dados, fazer a destinação de investimentos de infraestrutura, tanto em rodovias estaduais quanto federais. Pela região, além da Raposo Tavares em Prudente, outras equipes do Exército realizam o mesmo trabalho, na Assis-Chateaubriand, em Rinópolis, e também na BR-153, em José Bonifácio. O Exército fica empenhado nesse serviço pelo interior paulista até a sexta-feira.